Olá, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Nesse momento, eu quero com você me unir em oração para pedir ao Senhor que liberte de todos os males que tem te atormentado. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Senhor, vós sois grande, vós sois Deus, vós sois Pai. Nós os pedimos pela intercessão e auxílio dos arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, que os nossos irmãos e irmãs sejam libertos do maligno que os tornou os seus escravos. Vós todos, os santos, vinde em nosso auxílio. Da angústia, da tristeza, da obsessão, nós os pedimos. Livrai-nos, Senhor. Do ódio, da fornicação, da inveja, nós os pedimos. Livrai-nos, Senhor. Dos pensamentos de ciúmes, de raiva, de morte, nós os pedimos. Livrai-nos, Senhor. De todos os pensamentos de suicídio e de aborto, nós os pedimos. Livrai-nos, Senhor. De todas as formas de sexualidade desordenada, nós os pedimos. Livrai-nos, Senhor. Da divisão da família, de toda a amizade que nos afasta do bem, nós os pedimos. Livrai-nos, Senhor. De todas as formas de malefícios, de feitiçaria, de bruxaria e de qualquer mal oculto, nós os pedimos. Livrai-nos, Senhor. Ó Senhor, que dissestes, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Concedem-nos, por intercessão da Virgem Maria, a libertação de todas as maldições e a graça de gozarmos sempre da vossa paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos e continuaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Obrigada pela sua companhia, por podermos orarmos juntos. Eu convido você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para que você possa receber as notificações dos novos momentos de oração. Não esqueça de deixar seu like, ele é muito importante para o crescimento desse canal. E se você gostou dessa oração, compartilhe, porque eu creio que juntos em oração, somos muito mais fortes. Fiquem com Deus e até um próximo momento de oração, se Deus quiser.